Prendi, quanto mais eu te namoro, mais gostou do teu carinho Eu agora vou embora, maluco, caro, maluco Giro a capa de crescer, eu volto na tisca Ai, ai, eu não mereci Ai, ai, eu não saber dançar onde Ai, ai, eu não mereci Ai, ai, eu não saber dançar onde Ai, ai, eu não sei